Oi pessoal, estou muito feliz hoje com duas boas notícias. A primeira é a libertação do nosso companheiro Vacari. Vacari estava preso há quatro anos e meio e finalmente foi libertado na progressão da sua pena. Ele não foi absolvido, nós temos certeza que vamos conseguir essa absolvição, porque o processo contra Vacari é uma verdadeira fraude. Mas o fato dele estar sendo libertado, colocado em liberdade condicional, já é um grande alívio para todas aquelas pessoas que lutam pela democracia no Brasil. Vacari é um lutador, um cara batalhador e que nós devemos o maior respeito a ele. Sobre enfrentar com muita força e muita garra esses momentos difíceis da sua vida. Também estou muito satisfeito com outra notícia. Essa foi a absolvição do nosso companheiro Demetrio Vilagra. Demetrio foi vice-prefeito de Campinas. E quando houve a cassação do prefeito, doutor Hélio, ele também acabou sendo cassado. E, mais do que isso, foi envolvido num julgamento de uma acusação que ocorreu quando ele não era vice-prefeito, ele era apenas funcionário da prefeitura. Mas, mesmo assim, o juiz de primeira instância, mesmo sabendo que ele não era vice-prefeito, porque o juiz mora lá em Campinas e sabe bem dos fatos, condenou o Demetrio e agora o Demetrio foi absolvido em segunda instância. É por essas e outras que nós aprovamos a lei do abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade é uma lei fundamental para coibir esse tipo de ação. Mas, o governo Bolsonaro vetou vários artigos dessa lei. Inclusive, um deles que dizia que se houver uma ação contra uma pessoa que todo mundo saiba que é inocente ou que o juiz saiba que é inocente, isso será punido como abuso de autoridade. Exatamente o que aconteceu com o Demetrio. Eles vetaram essa lei para permitir que a justiça, ou melhor, os maus juízes, continuem fazendo perseguição política em nosso país ou até mesmo injustiças contra pessoas do povo. Nós temos que derrubar esse veto. Nós temos que unir todos aqueles democratas que lutam pelo Estado de Direito e por uma justiça correta para derrubar o veto imposto pelo Bolsonaro e pelo Sérgio Moro. Por isso, minha gente, hoje é um dia feliz. Mas vai ser mais feliz ainda a hora que a gente derrubar esse veto e transformar a justiça numa justiça realmente democrática que não faça perseguição política. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.